Olá, amores! Tudo bem? Eu sou professora Núbia e hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso conteúdo sobre gramática. Hoje, sobre variação linguística. Como está lá escrito no módulo 14 do nosso livro o ângulo, vocês vão observar que variação linguística são as formas diferentes que cada uma das pessoas falam. Por exemplo, nós aqui de Imperatriz, nós temos uma forma própria de falar. Da mesma forma que pessoas de outros estados, de outras cidades, de outras regiões do país, falam diferente da gente. Mas, o fato de falarmos diferente, não quer dizer que um fale de forma tão correta quanto outra falando linguisticamente. O estudo da linguística vai prezar pela informação que é passada, não gramaticalmente falando que são aquelas normas certinhas de colocar cada palavra no seu lugar, mas sim a informação que é passada por ela. Então, eu trouxe para vocês uma letra de música bem regionalista, para que nós possamos observar esse traço natural na fala, sendo que algumas palavras não estão dentro do vocabulário da língua portuguesa oficial, mas que quando você lê na tela, você vai compreender o que ele quis dizer. Tudo bem? Vamos acompanhar comigo aqui a letra de Luiz Gonzaga. Observem no quadro. Quando oiei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Em té mesmo a asa branca, bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu vortarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu vortarei, viu, meu coração. Se vocês observarem, existem várias palavras aqui, que nós não utilizamos no dia a dia. Pelo menos, de acordo com o que nós falamos em sala de aula, ouvimos os professores conversando, na televisão, de forma oficial. Esse português, que é chamado português padrão, que nós temos um costume um pouco maior de ouvir na TV, dos professores. Ele vai de encontro com esse tipo de português, que é chamado de regionalismo. Então, o regionalismo, eu posso até ler essa letra aqui e compreender no todo o que ela quer dizer. Mas existem algumas palavras aqui que vocês não conheciam oficialmente. Por exemplo, oiei. Quem fala oiei em casa? A gente fala como? Isso, a gente fala olhei, olhei. Por mais que nós não pronunciemos o lha, o lhe, do jeito que ele deve ser falado, a gente fala, não fala oiei, e sim olhei. Continuando na letra, a gente vai ter aqui Que braseiro, que fornaia. Fornaia, nada mais é do que fornalha, quente, um ambiente bem quente. Nenhum pé de plantação. A gente não fala plantação, a gente fala plantação. Gramaticalmente falando, linguisticamente, tudo bem o que está escrito aqui, viu gente? Por farta d'água, farta, a gente fala como? Falta. Perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. Vocês sabem o que é um alazão? Alazão nada mais é do que um cavalo, viu? Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. Inté, inté, nós que somos aqui do Nordeste, nós conseguimos compreender melhor. Inté, inté é até, mesmo a asa branca, que é uma espécie de ave do sertão, bateu asas do sertão. Intonce, intonce, então, então. Eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Aqui na próxima estrofe, hoje longe muitas léguas. O que é que está faltando aqui? Porque a palavra légua existe. O que é que falta aqui no final desse verso? O S, por causa da concordância. Muitas léguas. Numa triste solidão, espero a chuva cair de novo. Pra mim, olha só a colocação errada. Gramaticalmente falando, o mim, ele só pode ser usado em fim de oração. Então, aqui eu teria que dizer, pra eu voltar, não voltar, pra eu voltar pro meu sertão. Estamos aqui fazendo um estudo linguístico, mais uma vez lembrando, onde o objetivo principal é manter uma comunicação, diferentemente da gramática, que é estudar toda a estrutura. Por isso, que eu posso colocar numa letra, todas essas palavras dessa forma, porque eles vão ter uma chamada licença poética. Essa licença poética, ela vem junto com a linguística me dizer o seguinte, você pode falar do jeito que você quiser, sendo que você mantenha uma comunicação, que o outro compreenda. Diferente, por exemplo, imaginem se vocês são de um outro país. Imagina uma pessoa dos Estados Unidos chegando aqui, Imperatriz, do Maranhão, e tendo que ler uma letra de música dessa. Vocês acham que seria mais fácil compreender dessa forma, ou se tivesse dentro do português padrão do Brasil? Exatamente, o português padrão brasileiro, ele termina sendo mais prático, de leitura de pessoas que não conhecem o regionalismo, tá bem? Só para finalizar a letra, vamos lá? Quando o verde do teu zóio, óio, a forma correta seria como gramaticalmente? Este olho se espalhar, espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Como vocês puderam perceber, existe um regionalismo bem aparente em toda a letra da música. Fora esse regionalismo, é necessário que nós estudemos também as variantes linguísticas, que diz aqui, que devemos levar em conta o nosso estudo. Porque quando nós estudamos variantes linguísticas, nós estamos falando de toda a modificação que vai ser falar de um determinado, falar num determinado estado, ou numa determinada cidade, numa determinada região. E como vocês sabem, o português, ele é falado não só aqui no Brasil, como em outros países também. E essa variação, não só linguística, dentro do país, Brasil, também vai ser levada em consideração quando nós sairmos daqui do nosso país para falar português em outro lugar. Mas, voltando para o nosso território nacional, é importante que nós estudemos o seguinte, que cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa. Ou seja, vocês falam muito semelhante aos que os pais de vocês falam. Com seus familiares, ao ouvir as pessoas falando, nós também vamos, aos poucos, apropriando-nos os vocabulários e das leis combinatórias da língua. Ou seja, quando você fala, quando você aprende a falar, você fala o que você ouve dentro de casa. Então, tudo que você fala hoje em dia, já vai ter toda uma mistura, um processo social que você passou. Mas aquelas primeiras palavras que você falou, elas vieram do pai e da mãe de vocês. Também, treinamos nossa boca e nossas cordas vocais para produzirmos sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, por exemplo, agora vocês têm contato com pessoas na rua, na escola, igreja, sítio, todo esse ambiente social que vocês se relacionam hoje em dia, faz com que nós percebamos que nem todos falam como nós e nossos parentes mais diretos. Mas nem por isso deixamos de compreendê-los. Tem uma palavra ou outra de alguém que não morou a vida inteira aqui em Imperatriz, ou você mesmo que não morou a vida toda aqui em Imperatriz, chegou há pouco tempo, não nasceu aqui, mas já chegou falando, que você, quando ouviu determinada palavra, você estranhou. Mas com o passar do tempo, você foi se adaptando. Não achar estranho tudo que você estava ouvindo, o seu cérebro foi se adaptando àquelas palavras, e hoje quando as pessoas falam essas palavras mais diferentes, você consegue compreender todas. Existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, outras cidades e outras regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas ou mais jovens que nós. Por exemplo, a minha avó falava uma palavra que eu demorei muito tempo para aprender, chamada bidê. Bidê, bileira, encarnado, alvo. Algum de vocês sabe o que significa essa palavra? Vamos pensar um pouco. Bidê, bileira, encarnado, alvo. Bidê é uma espécie de móvel, de cozinha, tipo uma espécie de armário. Então, o armário que você tem na cozinha hoje, antes ele era projetado de forma diferente, era chamado bidê. Bileira era uma armação onde colocavam-se o pote e o filtro de barro, claro. Encarnado significa vermelho e alvo significa branco. É complicado, é português. Vocês, geralmente, não vão ter contato com esse tipo de palavra, mas é importante saber que pessoas mais velhas que vocês conhecem esse vocabulário e que pessoas mais novas que vocês vão desenvolver vocabulários próprios. Isso se chama variação linguística. Aqui, a gente vai ter um tipo de variação bem legal, que a gente vai também voltar àquele conteúdo da música, que é a variação regional, também chamada de regionalismo, que vai estar sempre de acordo com a região do falante, o uso da língua que se fala naquele local, pois tem vocabulário próprio de sua região, assim como a sua pronúncia, o que não significa que região, determinada região, uma região X, fala melhor ou pior do que outra região. Fala correto ou errado, comparado a uma outra região. Quem assim pensa, comete um determinado processo chamado preconceito linguístico, que é quando você não aceita a forma do outro falar. Aqui eu tenho, um falante nordestino, ao chegar numa feira livre no Rio de Janeiro, diz ao vendedor, quero um quilo de macaxeira. A gente conhece de macaxeira. Já comeram a macaxeirinha cozida? Então a gente conhece como macaxeira. Olha o que o vendedor responde. Caramba, não tenho. Tenho mandioca. Serve? O falante nordestino examina o produto e diz, vou levar. É a mesma coisa. Ou seja, algumas regiões do país chamam macaxeira, outras mandioca, outras aipim, e tudo isso que significa praticamente a mesma coisa. Outro exemplo que eu tenho, relacionado à época. Ou seja, essa variação de acordo com a idade que você tem. pessoas que são mais novas ou mais velhas, que viveram em séculos diferentes que nós, em anos diferentes que nós. A gente vai ter aqui. É comum as pessoas de diferentes épocas utilizarem o vocabulário diferente. Na maioria das vezes, também escrevem de forma diferente. Devido às variações de língua no tempo, aos quais atingem faixa etária dos falantes. Um exemplo pra nós é a reforma ortográfica. Vocês eram bem jovens, mas em 2009, iniciou-se uma reforma ortográfica que finalizou em 2011. Então, a forma como vocês escrevem é diferente da forma como eu aprendi a escrever lá no início. Só que com o tempo, como a língua é algo mutável, como a língua é algo cíclico, a gente tem que estar o tempo inteiro estudando, pra que a gente possa sempre aprender essas diferenças entre determinadas épocas diferentes. Olha o exemplo que eu trouxe pra gente. Num consultório, entram o avô, 65 anos, e o neto de 10 anos. O avô olha para o médico e fala, doutor, quero que o senhor me receite o remédio para meu neto que está de frusso. O médico meio aturdido, porém, compreende a fala do senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe. Vovô, eu não tenho essa doença aí, não. Tenho apenas um leve resfriado. Observem, a palavra resfriado vai ter o mesmo significado que a palavra difrusso, só que em épocas diferentes. De acordo também com a classe social, nós vamos ter essa variação linguística, que ela vai se dar por pessoas que têm, de uma classe social diferente, classe média, classe alta, classe baixa. Então, dependendo da classe social do falante ou do ouvinte, pode haver aí uma diferenciação. pessoas que têm maior acesso a leituras variadas, escolas, filmes, internet, apresentam uma variedade da linguagem que, digamos, que seria mais próximo do exigido, ou seja, muito mais próximo daquela norma padrão. Mas isso não quer dizer que os demais que não tiveram todo esse acesso estão mais pobres de língua portuguesa. Só quer dizer o seguinte, que uns tiveram mais oportunidade do que outros de estudar. Tá bem? Eu trouxe outro exemplo pra vocês. Conversa entre três jovens de diferentes classes sociais. Jovem da classe alta. Li ontem vários artigos sobre variação linguística na biblioteca virtual e tive aulas com meu pai. Jovem de classe média. Foi mesmo, cara? Eu tenho internet, livros, TV a cabo, mas não li nada. Convidei um antigo colega para ir lá em casa. Ele também utilizou minhas mídias e fez essa leitura que você aí fala. Olha o de classe baixa. O convidado fui eu. Não tenho esses recursos. Apenas as xerox das aulas. Por isso, aproveitei a oportunidade dada pelo colega a fim de também me sentir incluído e ler tudo o que pude. Resultado. Hoje, entendo as variações e sei me defender diante do dado preconceito linguístico. Porque nós precisamos aceitar as formas diferentes das outras pessoas falarem. Essa questão também do nível de instrução vai também estar de acordo com as variações linguísticas. Por exemplo, uma pessoa que estudou pouco, uma pessoa que não fez o ensino fundamental, será que ela vai falar do mesmo jeito de alguém que fez mestrado, doutorado? Sim ou não? Então, não tem como uma pessoa que não estudou tanto assim falar no nível de mestrado ou doutorado ou alguém que nem fez mestrado ou doutorado, mas que estudou bastante a vida toda dela. Então, o que acontece? A gente vai lá no nível de instrução observar essas diferenças entre a forma de falar de cada um deles. A gente vai ter que o nível de instrução do falante também faz com que a língua sofra variações. Isso quer dizer que falantes com maior escolarização, ou seja, que estudaram mais, tendem a usar a língua de modo mais formal que os falantes de menor escolaridade. Fato que, em muitos casos, provoca surgimento do preconceito linguístico. Existem pessoas que se recusam a debater com alguém que não estudou tanto quanto elas. E isso é chamado preconceito linguístico. Quando você isenta determinada pessoa da sua conversa, você está sendo preconceituoso. Da mesma forma que quando o colega que veio de uma outra região fala na sala de aula, uma palavra que no vocabulário dele, lá na cidade dele, era um vocabulário do dia a dia, mas você não compreende, você fica reproduzindo com chacota. Isso também é chamado de preconceito linguístico. Exemplo, conversa entre um agricultor, olha só, um agricultor nível de escolaridade baixo, analfabeto, e um meteorologista. Para ser meteorologista, eu vou ter que fazer ensino superior. Olha o agricultor, senhor, observem as marcas, senhor, hoje chove de todo jeito. Olha o meteorologista, não, as previsões só anunciam chuvas para o final do mês. Não concordo, não senhor, e até para o que o mei miou e o mei findou e hoje já é 15. Assim, está no miado e vai chover. Ó meteorologista, mas e as previsões? O senhor não entende de nada, nem falar sabe. Olha só a fala aqui do meteorologista, dizendo que ele nem se falar sabe. me desculpe, falar bonito como senhor, eu possa não saber, mas se o senhor tem estudo, não parece, porque não sabe nem a respeitar os mais velhos. e se eu não sei falar como disse, como é que eu tenho 65 anos e nunca deixei de falar com o povo daqui e nunca errei um palpite de chuva. Por mais que pareça complicado compreender a fala do agricultor, mas no fim das contas a gente termina compreendendo. Apesar de que nessa fala do meteorologista, quando ele fala assim, nem falar sabe. Será que se ele não soubesse falar, ele tinha falado tudo isso daqui antes? Então, quando você diz que alguém não sabe falar, quando a gente ouve alguém dizendo algo e a gente acha estranho e vê assim, ah, fulano de tal, fala o português errado, isso tudo é um caso de preconceito linguístico. Vamos ter atenção a isso, viu? Situação de comunicação. ou seja, determinados registros. Aqui, o que eu vou dizer para vocês? É diferente a forma como você fala com a sua mãe e a forma como você fala com o seu professor e a forma como você fala com o seu amigo e a forma como você fala com o seu irmão. Isso é uma situação de comunicação. Você pode dizer a mesma coisa, porém, você utiliza palavras diferentes. Por exemplo, a mãe com o filho em casa e na escola na qualidade de sua educadora. Olha a mãe falando, a Maria enquanto mãe. Filho, vai estudar a variação linguística. A avaliação é hoje, te dou uma bola se tirar 80, que no nosso caso seria 8. Não vai me envergonhar, hein? Olha o filho dela, mamãe, eu já sei que a língua varia conforme a região, tempo, grau de instrução e um bocado de coisas mais. Me dê, mamãe, a bola. Olha a Maria na escola conversando com o filho dela. José, não é mais filho, estão vendo a adaptação que ela fez? José, estude variação linguística que a avaliação será hoje e eu darei à turma um livro a quem tirar 80. Olha o José falando com a Maria sendo que agora ela é professora lá na escola. Professora, sei de todas as variações, inclusive como banir o preconceito linguístico existente na nossa sociedade. E agora, mereço 80 e o livro? Olha só o quanto que ele é esperto. E aqui nós vamos ter as diversidades em relação à língua oral e língua escrita. Em sala de aula, eu já conversei com vocês sobre isso. Dentro da forma como falamos e da forma como escrevemos, existem diferenças. Por exemplo, não dá para escrever pra, pra. Eu tenho que escrever para. Não dá para escrever tá. Eu tenho que escrever está. Eu estou em casa. Mas eu posso falar eu estou em casa de forma informal. aqui eu tenho algumas expressões para vocês observarem. Por exemplo, né, tá, entendem. Então, essas falas, essas marcaçõezinhas na fala de vocês, isso vai se chamar de expressões de apoio. essas expressões de apoio faz com que a finalização da sua fala desse, faz com que a pessoa que está te ouvindo observe que você está finalizando sua fala ou que você está perguntando algo. Em outras palavras, poderíamos resumir que a escrita, ela vai ser planejada. Já a fala, não. Ela vai ser espontânea. tá bom? Por último, eu tenho dois tipos de fala. A formal e a informal. A formal é aquela também chamada de língua culta ou padrão. A gente vai chamar ela dessa forma porque todo território brasileiro vai conseguir compreender o que você escreveu, o que você está falando. Diferentemente da informal. a informal ela já vai ser mais voltada para as formas como eu falo no dia a dia. Essas formas que eu trato meus familiares, as palavras que eu utilizo para conversar com eles, diferente da forma como você fala com a diretora da escola, com a professora em sala de aula, com o seu líder religioso, tá bem? Por exemplo, uma das formas informais que nós temos vai ser a gíria. A gíria como a moda passa. Claro, porque algumas gírias que eram utilizadas há dois anos atrás não são utilizadas hoje em dia. A gíria ela é uma forma própria de falar. Junto com a gíria eu também tenho o jargão e o calão. O que são isso? São códigos linguísticos próprios de um grupo sociocultural com vocabulário especial incompreensível para quem dele não fizer parte. Ou seja, a gíria só quem faz parte do ciclo social vai compreender que está sendo falado. Os médicos usam uma linguagem típica da medicina por exemplo para explicar um procedimento cirúrgico chamado jargão. e os surfistas empregam gíria entre eles da mesma forma que vocês alunos tem uma forma própria de falar entre vocês alunos que é diferente da forma de vocês falarem com os pais com os irmãos conosco professores. O calão ou baixo calão é uma realização linguística caracterizada pelo uso de termos baixos que vocês ainda não utilizam e eu prezo que vocês não utilizem que são os dados palavrões então calão é a mesma coisa que palavrão você não vai usar no seu dia a dia até porque olha só o que ele diz aqui é um termo baixo grosseiro obsceno e isso pessoas educadas não utilizam é certo? que dependendo do contexto muitas vezes chocam por falta de decoro e desvalorizam socialmente aqueles que os empregam então é uma palavra para uma pessoa que estudou que compreende a linguística não usar de forma alguma então como nós vimos existem várias formas de falar diferente várias formas de diversas pessoas usarem a nossa língua portuguesa em cidades diferentes estados diferentes regiões diferentes mas o fato de serem diferentes não quer dizer que elas falem errado ou certo quer dizer que ela está estabelecendo uma comunicação e esse é o principal objetivo da linguística espero que vocês tenham gostado da aula de hoje acompanhe a Agenda Edu e nossas redes sociais e nos vemos na próxima aula tchau tchau